Música Fala galera, começa mais uma edição do programa Cena Brasileira diretamente da Bantv, a TV da música eletrônica em parceria com o Urban Dance Records programa hoje muito bacana, hoje temos como convidado aí uma dupla sensacional dois caras aí que despontaram aí no Beatport, o nome da dupla é Natema bom, um grande amigo meu de longa data, Michel Palazzo, me mostrou as músicas dessa dupla eu pirei, achei muito legal e tipo, meu, vocês não podem perder o sucesso que esses caras estão fazendo tanto no Brasil quanto lá fora, a gente já vai entrevistar eles aí e pra você também que quer mandar a sua música, manda a sua música aí pra gente tocar aqui no final do programa até mesmo no meio do programa a gente toca aí, você quer divulgar seu trabalho que tá começando a produzir o e-mail tá aí embaixo aí, ó, manda aí e você não vai se arrepender, a gente vai ouvir mas, meu, coloca o nome da música, coloca o nome do artista, bonitinho, manda o download pra gente ou então, se você quiser vir entregar pessoalmente, entrega aqui na DJ Ban, aproveita, já conhece a DJ Ban tem o maior complexo pra DJs, produtores, tem a loja aqui que você pode conhecer, tem o Museu Mens, tem os estúdios enfim, os cursos que você pode saber também, de mixagens, produção, performance, enfim vem conhecer, você que mora em São Paulo, eu sugiro que você venha conhecer a DJ Ban já aproveita, traga a sua música, deixa aqui, a gente toca no programa, beleza? então, é isso aí, vamos lá, vamos começar o programa sem muita enrolação na tema, Luiz, Valente, Teto, Bononi, vem pra cá, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia enquanto isso, você já vai ouvindo o som dos caras, ó, se liga aí E aí? E aí, Bruno? Muito obrigado Muito obrigado pela presença de vocês É, vocês vieram de... agora, pegaram o voo, vieram pra cá, como é que foi? Não, a gente tá vindo... a gente fez Florianópolis no sábado, na Magic Island e no domingo a gente fez o Clube 233 em São Paulo Ah, então vocês já estavam aqui, beleza, que bom, né, pra não... Cara, tô conhecendo vocês hoje pessoalmente aqui, pô, ouvi as músicas, muito bacana já ouvi até uma do Inexus aí, que acho que foi aqui, né, estourou Cara, fala aí como é que começou essa história, onde vocês se conheceram como é que vocês se envolveram com música, conta aí sobre o Nathena por que o nome Nathena, Nathema me dá essa dica aí, porque eu mesmo não sei, aqui é tudo ao vivo É, ao vivo é melhor, né, velho? É, então, quer dizer, é... mas assim, é tudo... não tem muita coisa, assim, de script, briefing, não, aqui não é... A gente tem que bater um papo descontraído à vontade e pra vocês mostrem o trabalho pra todo mundo aí que tá nos assistindo aí Bacana, então... Fala aí como é que foi Então, a gente já tinha assim, né, a gente já tinha essa coisa de sonhar, de trabalhar com música há muitos anos Você é de Uberlândia? Eu sou de Uberlândia, Minas, o Luiz é do Rio Eu sou do Rio E aí eu me mudei pra Itália, fiquei um ano e meio na Itália e depois fui pra Londres, já com um conceito do que seria o Nathema porque, na realidade, o lance do Nathema é fazer live, né, a gente executa o show com instrumentos, vocal ao vivo e tem essa coisa de estar misturando eletrônica com músico mesmo, né Entendi, então vocês são mais produtores e músicos do que DJ? Sim, exatamente, é o nosso foco, exatamente Apesar de... A gente usa guitarra ao vivo, usa teclado, usa vocal Então vocês são músicos também Somos músicos Isso é legal O background é o rock'n'roll, né, rock'n'roll tá na vez, sim Legal, legal E tem essa coisa assim, né, de estar também não esquecendo da tradição do house music e de tudo isso que a gente ama também Então a gente tentou unir isso em Londres em 2009 Vocês se conheceram lá e ficou legal, cara E começou a rolar, lá a gente tinha uma coisa de trabalhar mais música brasileira Porque a etnia em Londres é muito forte, essa coisa cosmopolitana que acontece em Londres E aí vocês pegaram uma boa cultura também musical lá, né? Muito bom Lá tem a cena old music, né, que é muito forte Então a gente acaba tendo experiência e contato com cultura de vários lugares do mundo Sim, aí tivemos a oportunidade de, pô, ser residente da Heaven, que é uma casa muito, muito fora Tocamos na Pachalondon, a Coco, que é muito famosa, né? A Pachalondon é do Zandai É, que é, pô, quando eu toquei lá eu quase chorei, velho A gente tocou numa festa da BBC um ano Eu sou fã dele e ele é meu fã também, viu, pessoal? Ele é meu fã também Quando eu trabalhava naquela casa lá, aquela casa lá, da Botacar Eu trabalhei muito tempo, mas agora ele é meu fã Muito bom, velho E aí, a partir de 2012, a gente começou a vir pro Brasil fazer show E aí o nosso estilo passou a ser mais dentro do Deep House, dentro do New Disco, do Low BPM A gente especializou mais nessa área E em 2014 a gente teve a... como é que fala? Ah, agora eu esqueci, tá vendo? Ao vivo é bom Não tem problema, mas ó A gente teve a graça, né? Teve a oportunidade de explodir uma música que foi Every Body Dance Então vamos ouvir essa música aí, põe aí já pra mais isso Põe, pô, vamos lá então, já tá no ponto aqui, ó Vamos ouvir essa daí Essa é a que tem a base aí do... Que tem a base do Inexus, né? Do Inexus? Samplearam ou regravaram de novo? A guitarra a gente regravou Estava toda regravada Toda regravada O vocal também, amigo nosso que fez teste pra banda quando o vocalista morreu, também regravou com a gente Pô, legal E tem um samplezinho, ó Tem um sample real que a gente vai trabalhando Tem, tem também Essa parte da produção, a gente é bem focado Vocês lançaram? Foi lançado Lançaram com a Prison Entertainment É de Londres, né? Ela ficou 3 meses no top 1 do New Disco 30 dias no top overall, top 3 E hoje ela está em 40 Daqui 20 dias ela completa um ano no top 100 Vai fazer um ano no top 100 Que legal, cara Marabéns, ué Tá vendo aí, pessoal? Brasileiro se destacando lá fora Bom demais E ao vivo aqui no Senna Brasileira Isso aí Vamo ouvir, vamo ouvir um pouquinho Vamo ouvir, vamo ouvir Vamo ouvir Vamo ouvir, vamo ouvir Agora entendi Essa pegada aí que foi a parte regravada Que vocês reconstruíram de novo Sim, sim Ficou um show de bola isso aí, velho Vai passar pra mim já Com certeza Vai tocar lá no Urban Dance Radio, viu, pessoal? Isso aí vai tocar lá no Urban Dance Radio Opa, maravilha E ó, a gente tem umas aí que é promo ainda Que a gente não lançou Que a gente vai mostrar pra vocês Legal, legal Vamo... Pô, muito legal, cara Pô, e é mais legal ainda quando é autorizado, né, meu? Aí você fica sossegado, né? Porque a gente faz um trabalho legal Dá uma releitura nova pra música Sim, sim Executa a música da banda que talvez Tudo bem, né? Que vocês nunca vão ser esquecidos Mas... Sim Às vezes a banda não tá nem tão... Que revive a banda, né, cara? É, e vocês dá uma revigorada na banda O legal é que a gente reconstruiu a música, né? Exatamente Porque a música era feita... A letra era feita de uma forma A gente modificou Exatamente E, meu, dá um avivamento, né? É, você traz pra uma geração que às vezes não conhece Exatamente A gente tava conversando ali agora Porque às vezes o pessoal chega pra nós e fala Velho, mas essa música de vocês e tal... Porque o que acontece? Depois que a IDM explodiu Você via, por exemplo, uma música do Hardell com vocal feminino Como assim? O Hardell canta na música? Porque às vezes o DJ põe o nome e tem uma intérprete Mas não é ele, logicamente Ele só produziu a música Exatamente Então assim, o pessoal da geração muito nova Se confunde às vezes Acha que a música... A música é tua totalmente, entendeu? Então na realidade a gente sempre conta A gente tá sempre falando Que, pô, é uma honra poder produzir um ídolo E pra vocês até um pouco assim... Na minha visão como DJ e produtor há muito tempo Eu não sou um produtor que tem destaque Porque eu sempre fiz música eletrônica underground A gente tá mais pra um outro movimento Um outro segmento Mas assim... A facilidade que vocês tem pra fazer música como músico É muito maior do que a nossa, né? Nós somos DJs... Dizem que DJs são músicos, né? Não, mas... Mas é que a gente tem aquele... A gente tem aquela visão de pista Exatamente Mas eu acho que pra vocês fazer essa releitura É um pouco mais... Não que seja fácil, mas é um pouco mais... Simples pra você, né? É porque a gente pega a guitarra, já grava Pega um piano Exatamente Essa partilha é baixista também Poxa, então Isso aí conta muito, né, cara? Eu queria aprender isso, sabe? Mas cara, tem um... Mas eu acho que eu não tenho o dom pra... Mas tem um lance, por exemplo Eu tenho o dom pra tocar Mas pra dedilar eu não sei se... Tem que se dedicar muito É, tem que se dedicar muito Exatamente Tem que se estudar Mas tem um lance, por exemplo A gente conversa muito isso eu e o Luiz Porque assim, o DJ tem a visão de pista muito boa Entendeu? E as vezes o músico ele é muito melódico Ele é muito... Ele é muito dentro da... Do que, vamos digamos A harmonia, da escala Orgânico Entendeu? É orgânico e tal Então assim, a gente tem hora que tem que deixar de ser músico também Tem que ser mais DJ A gente tem que ser mais DJ Pra não perder pista, sacou? Vamos tocar... Essa daí então foi a... Essa daí mudou a nossa vida Mudou... Legal Essa abriu várias labels novas também Várias labels novas E aí a partir daí... Pela label que a gente queria lançar Começaram a buscar gente pra lançar na label deles Então a gente não precisa mais ficar correndo atrás dos caras Eles estão correndo atrás da gente Exatamente Põe um lançamento aí pra gente ouvir agora Não, essa acabou de sair na segunda Qual? Ela tá no top 25 dos top releases do Beatport hoje É a Save the Day Que é uma versão gravada... Pode tocar, pode tocar É... Gravada que a gente refez o Lenny Kravitz A gente refez o Lenny Gravada e tal Gravada e tal Por nós mesmo Essa música é boa Vamos ouvir Você está aí assistindo o programa Cena Brasileira Ao vivo Diretamente da BanTV O canal da música eletrônica em parceria com Urban Dance Records E a dupla na tema Luiz Valente e Teto Boroni É... 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 Esse... É... É... Essa pegada musical que tá tocando hoje eles chamam de Deep House Eu não acho que não tem nada a ver com Deep House Eu também acho que não é... Não é Deep House É uma nova linguagem da DC Music que atingiu aí a galera, né, a molecada e tal. O que é muito difícil, cara, o que acontece é que é o seguinte, por exemplo, assim, essa questão do rótulo, né? Quando você é músico produtor, o rótulo pra você é pouco importante. É pouco importante, exatamente, é o que eu penso. É a timbragem, é o que você tá procurando, né? Mas a gravadora não adianta, ela vai colocar você no chat ali, aí eles falam o new disco ou o Indie House. Mas realmente, eu acho que não é também, eu concordo contigo, então é uma mistura Eu acho que é uma nova leitura da... Mas sabe o que eu achei legal que vocês estão fazendo aí, cara? Já é a segunda música que eu ouvi, vocês estão realmente resgatando quem, pra nova geração, o que eles talvez nem conheçam, né? Com certeza. Sim, porque tem um amigo meu, um amiguinho meu, o Meme, ele disse assim, não tem como um DJ falar que ele toca House ou produz House se ele não conhece o Tony Humphries, se ele não conhece o Frank Nucos, que são os pais da história. Isso aí que vocês estão fazendo eu acho legal, velho. Sim, e também a gente tá planejando agora leituras de House clássicos também, aí até aquele trabalho de garimpar o vocalista legal e tal, porque tem questões de copyright mesmo, você por exemplo assim, fazer uma interpretação de algumas músicas que são clássicas, né? A gente tá trabalhando isso também. E o trabalho original, tem trabalho também que a primeira música tocou, a música é nossa, gravação é escrita, toda a composição é nossa. A gente também tem esse lado também. Exatamente, vocês somam com o que foi feito do artigo. E tem os dubs também, que são músicas instrumentais só, que tem essa parte. Cara, mas pra conseguir uma autorização disso aí, meu, não é fácil, né? Não, não, eu acho que é um processo assim, que você vai ganhando credibilidade, né? No caso aí é um direito de cover. Legal, mas tem que ter credibilidade. A gravadora tem que acreditar que você vai fazer, que a música vai chegar lá. Muito legal. Porque é correria de papelado, essas coisas, né? Ô, Teto, Luiz, a gente tem um quadro aqui, cara, que a gente indica aí, dá uma força pra quem tá começando a produzir agora. Claro. A gente indica aí... É... Põe a outra, acabou? Acabou essa. Vamos pra escolher uma aqui ou deixa eu escolher uma aí, tá bom? É a Need Your Love. Deixa eu... A Need Your Love? Bota essa... Cadê? Vamos lá. Aqui, a Need Your Love. A Need Your Love. Aí. Essa saiu pela CR2. Já saiu. No ano passado, assim. Legal. Copelação muito fora, pela Future House, também o rótulo que eu não entendo, porque isso aí tá bem pra trás, mas, pô, a gente tá num... É que tem que ter lá um segmento, porque a molecada, ela segue esses rótulos, entendeu? É isso que é interessante. Mas a gente tem um quadro aqui, cara, eu tava falando, pra vocês indicarem aí ou só qual software que vocês usam, um sequenciador e um plugin aí, qualquer plugin que seja. A gente não se incomoda com marca, não se incomoda com nada, porque, assim, o que a gente quer ajudar quem tá começando a produzir, isso é muito legal. Já indicaram o Live, já indicaram o Logic, o Front Loops, mas, assim, qual software que vocês usam, que vocês indicam aí pra galera? Dá uma dica aí, pessoal. Com certeza, assim, a gente começou no Logic, né? Comecei no Logic 5.1 em 2001. É. Muito bug, aquela coisa toda. Depois, com o Baze, no Endo, Reason, já usei todo, mas o Ableton foi que conquistou. Conquistou esse cara, o Ableton Live. É, sim, porque... Eu tô uma questão de investimento também, né? Porque, por exemplo, como a gente faz Live, e na Europa, você não pode usar software pirata, em hipótese nenhuma. Em lugar nenhum, já. Então, por exemplo, assim, os caras Lacron te levam o computador, então você tem que investir num software, e a partir daí você não vai ficar investindo em 10 softwares, né? Então, a gente investiu no Ableton, comprou mesmo, e a partir daí fazer todo o trabalho com ele, estudar ele profundamente. A plugin é a preferência particular. Não, fala um plugin que vocês usam, sei lá, um pra masterizar, talvez? Cara, você usa o Reactor, usa Dune, 2... Eu gosto muito do Serum agora, o nome que saiu. Serum, muito bom. Reactor Native. Sim, é, o Native do Reactor. O Serum, eu esqueci o nome da empresa, mas, cara, ele é muito bom, porque ele tem uma parte de design em 3D das ondas sonoras, e você consegue... Enxergar a música, cara, é igual que você é mistura, você pega a onda sonora, vai arrastando, você vai modificando ela, ou seja, você cria uma nova waveform. Mas, na verdade, cara, eu acho assim, a dedicação, o trabalho, a questão mental de você estar fazendo o dia a dia, sabe? Eu acho que a perseverança, paciência, são as coisas mais chaves em relação... O pessoal, hoje em dia, tá muito focado em Instagram, muito focado em tirar foto, muito focado na beleza, tá sendo muito mais modelo... E muito menos questão de música. Dá aquela história que o cara pede dois CDJs mil, mas ele só aperta o Qplay, né? É, e não faz, não usa nenhum recurso do CDJ, não usa nada. E outra coisa... Já tem um milhão, mas ele só aperta o Q, vai só pra sair na foto, ó, eu tô aqui com você. E é o que tu falou do Meme também, porque o que ele fala, por exemplo, pô, vai estudar a música, vai entender, o cara não, ele conhece meia dúzia de coisas que rolou esse ano, ano passado, e basta, não entende como é que é. Eu acho que a gente tem que ser um pouco nerd, velho, também, a gente acompanha vários sites aí, sempre quando lança algum plugin novo, a gente já tá internado, já quer estudar, entendeu, tutorial, tudo. Mas você falou que começou a produzir em 2001? 2001. E você? Cara, eu comecei produção mesmo, digital, né, digamos, em 2004. Mas só que eu era engenheiro de áudio já, desde os anos 90, engenharia de áudio mesmo. Já juntou o... É, juntou tudo, mano. Então, vivendo numa... É, porque, pô, tem várias experiências que você pega da mesa real mesmo, aquela mesa análoga pra banda, como eu fazia há muitos anos, que você traz, porque isso aqui nada mais é do que uma mesa em boxe, ela tá virtualizada. Mas o princípio de áudio é idêntico, entendeu? Então, assim, presta atenção nos volumes que vocês vão trabalhar, nas compressões, entendeu? Tem várias coisas. Tem os cursos, vai atrás do curso mesmo, gente. E se dedique se você quer ser profissional. É, tem vários cursos aqui, né, tem... Tanto que vocês dão um curso... É, eu achei aqui maravilhoso, velho. E é maravilhoso. Eu falei, caramba, velho. Pô, primeiro mundo, velho. Primeiro mundo. Ó, pessoal, vocês estão aí com o programa Sena Brasileira, diretamente da BanTV, a TV da Música Eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records. Tá aqui essa dupla famosíssima que eu já tô apaixonado. Aliás, vocês precisam passar essas músicas pra mim, hein? Tá tudo aqui já pra vocês. Luiz Valente e Teto Bononi fazem aí a dupla chamada Na Tema. Procura na internet aí, Na Tema, baixa aí. Se tiver, tem, tem, tem só. Depois a gente vai dar o só. Tudo Na Tema. Mas procura aí, procura aí, Na Tema. Vamos fazer o seguinte, Na Tema. Ah, é, essa pergunta que tava na minha... Por que Na Tema? Qual a definição do nome aí? Então, Na Tema é o seguinte, eu procurei um nome que era... Traria um pouco a coisa, porque como eu estava indo... Na Tema seria Notem, alguma coisa com tema? Não, não, é o nome indígena. Ah, o nome indígena, tá. É o nome indígena brasileiro, que remete a rituais xamânicos da floresta. Então a gente queria uma sonoridade que fosse idêntica pro italiano, pro francês, pro inglês. No caso do inglês tem a variação pra Na Tema, mas é fácil falar. E é brasileiro, é real, entendeu? Uma coisa do nosso país. Então eu queria trazer esse lado, então eu achei esse nome. Então veio, 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 vem a cultura indígena brasileira. A cultura indígena brasileira. Legal, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma outra aí agora que vocês... Escolha aí mais uma. Não, acho que é o What's It About, que vai sair pela Pop Art, uma parceria que a gente tá fazendo aí com o Reduprê, que é um grande produtor também, brother, amigaço. Tamo tentando achar a agenda dele aqui, mas tá difícil, viu? O Reduprê tá difícil, mas o Reduprê não tá remixando essa música. Mas a gente tá com ele, dá um toque dele. Já avisa ele pra vir gravar o programa aqui. O Reduprê aparece. Valeu, vambora. Ó, então lançamento aí aqui no programa Sena Brasileira, hein? Vamos ver um pouquinho. A gente fala, essa ideia é São Paulo, São Paulo. Esse São Paulo. Paixão. Gostei da TV. A TV pra mim é... Eu sou clássico, né, velho? Sou da Acid House, onde eu escuto a TV eu já pido. É, o que eu acho bom é isso, que assim, depois, agora, em 2013, 2014, quando voltou o BPM, veio caindo pra 23, 22 agora, como tá, é... 123 tá falando, né? É, desculpa. Se for 23, o negócio vai ser mais... O 100 vai ter que ser, né, brother? Eu nem lembro. 122, 123, eu acho que abriu uma oportunidade de novo pra música mesmo. Não desmerecendo o EDM ou o Eletro, mas tava com um áudio tão sem dynamics, sabe? Exatamente. E comprei, comprimido. E comprei demais. Porque, pô, cadê a musicalidade? Cadê essa coisa de trabalhar esses clássicos que você tá falando de timbres aí, né? Então agora eu tô muito feliz com a música. Não, mas é assim mesmo, a cada 20 anos a coisa dá uma volta, né? Daqui a 20 anos o EDM vai voltar de novo. E assim vai. No disco, pra mim, nada mais é que disco antigo. E aí tem uma roupagem nova. Sim, sim. E a Dance Music, que eu acho isso hoje mais como uma nova leitura da Dance Music, porque se eu for tocar um Deep House aqui, vocês vão falar, pô, isso aí não é Deep House. Não. Você vai tocar um Tecno, sabe? Tá tudo misturado. Exatamente. A gente pegou os elementos de todos os estilos e estrutura. Eu não seguimento, mas alguém fala assim, o Acácio, o que você toca? Eu falo, eu toco música boa. É isso aí. A gente também, cara. É que vocês têm que ter um rótulo devido a gravar as gravadoras que, pra... Tem como. Pra molecada identificar a tua música, eles vão lá já, na tema, eles fazem lá no disco ou no filtro de disco. É, eles entendem mais como Deep House, né? É, exatamente. Ou low BPM, né? É, ou low BPM. Ah, vocês tocam o quê? Vocês tocam low? É, low. Pô, a gente foi em festa na fábrica Deep House real mesmo, assim, em London. Caramba, porque assim, o brasileiro é muito apimentado na balada, né? O brasileiro quer dançar, quer pegar, quer beijar. É calor, mano. É diferente muito do europeu, né? Você vai em festa de Deep House, pô, todo mundo quieto. Você vai lá na sua cabeça, eu tô dançando muito já. Já tô dançando muito. Entendeu? É muito diferente. É que tá, realmente, os DJs, quando vêm tocar no Brasil, eles piram, né? Porque o nosso público é muito quente mesmo. Infusivo, né? É, canta as músicas. Canta, pira. É, pira mesmo. Isso é verdade. Pô, vamos tocar mais uma música aí, então? Certo. Eu quero, enquanto a gente vai tocar a próxima música, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Como vocês chegaram até o Michel Palazzo? Como é que tá essa transição aí? O que que tá rolando? Cara, o Michel procurou a gente no início do ano. Pode pôr outra aí, pode pôr outra. Eu acho que foi. Crocodile? Crocodile, essa é um promo. Essa música não tá terminada. Essa música, é? Ela não foi lançada. Não sabemos a gravadora que vai lançar. Só que eu não tô tocando ela em primeira mão aqui hoje agora pra vocês. Bacana. Você vai conhecer também. Vamos ouvir um pouco o vocal. Pera aí. Não tem nada a ver com aquela droga não, né? Não, eu não me lembro. Nada a ver, né? Crocodilo... Ah, não, tem. Crocodilo Tears. Crocodile Tears, é. Crocodile Tears, ok. E aí, como é que vocês conheceram o Michel? Como é que foi? Então, o Michel nos procurou em abril. Acho que assim, através do resultado do que a gente tinha feito mesmo. Do que tem sido feito pelo Com na Tema, em termos de lançamentos, essas coisas todas. O reconhecimento do mercado, né? Ele é um profissional já de muitos anos, conhecido. E ele propôs pra gente desenvolver um trabalho na Suicide Lemon. E a gente tá com ele agora. Tá sendo agenciado lá. Tá sendo agenciado por ele. Tá muito bom. Tá rolando, bacana. Tá rolando, graças a Deus. E estamos aí, vamos trabalhando. Vamos ouvir mais um pouco dessa? Vamos. Essa não saiu também? Não. Você vai reconhecer. Lembra? Eu lembro, peraí. O Michel, o Michel, o Michel. Eu tava dando... Nossa, exatamente. Isso aí a gente regravou também. O vocal do Luiz. Exatamente, legal. Eu fiquei na dúvida. Eu ia falar, mas eu acho que não é. Porque depois cantou outra coisa. Tá saindo aí. Agora sim. Agora já deu pra... É porque a guitarrinha tu reconheceu. É, agora sim. O tom dela é único, velho. Bacana. Muito legal, cara. Poxa vida, hein. Pô, você tinha que me ceder duas musiquetas, lá, duas ou três, pra lançar no... Ué, tá aqui, recordes. Poxa, vamos, vamos, vamos. Eu tenho uma mini gravadorzinha, mas, meu, dinheiro... Dinheiro pra vender música é difícil, hein. Pra vender gig. Só quando a gente bomba lá no biscote mesmo e fica lá no... Pô, ia ser mó prazer, velho. Ia ser mó prazer. Até pra fazer um remix aí de vocês aí, se vocês quiserem, tamo aí. Eu tenho um site chamado urbandancerecords.com.br Lá rola uma rádio 24 horas no ar, só música eletrônica. Aliás, quem quiser ouvir é urbandancerecords.com.br 24 horas no ar, só música eletrônica. Eu fico ali uns 15 dias tocando música sem repetir uma música. Imagina o tanto de música que eu tenho de produção brasileira. Um playlist giganteio. Tenho muita música. Isso tá muito bom, né, cara? E assim, e é legal porque eu não tenho segmentação, tá? Rola house, deep house, tecno... Dance Music, Progressive, tech house, break beat. Eu só não toco muito o lado hip hop e black e também o lado trance, psi trance, drum on bass, porque não é a minha pegada. Eu não conheço esse tipo de música, assim, a fundo. Sim, sim. Então eu tenho esse tipo de... Mas rola os bootlegs, rola os remixes, meu. Enfim, é muito legal. Bom, cara, muito obrigado. A gente que agradece. O tempo é curto, mas, cara, espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito. Quando tiver em São Paulo de novo, vamos marcar outra. Vamos, vamos fazer uma performance mesmo. Exatamente. Vamos fazer... Tá aí, ó, combinado. A próxima já é ao vivo. Uma performance aí pra nós ouvir o som de vocês. Porque a gente mostra pra galera também como desenvolver live e tal. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Se a gente estiver em Campinas, a gente vai estar tocando no final de semana lá. No final de semana a gente está em Campinas e Curitiba, na Nangai. Então, calma aí, calma aí. Vamos falar. Fala da agenda, fala do Facebook, da agência. Fala aí, faz o seu comercial aí que eu faço a todos vocês aí. Vamos lá, pessoal de Campinas, a gente vai estar na RIF, não é isso? Na sexta-feira, Curitiba, na Nangai. Festival da Nangai, vamos estar tocando junto com o Beat Angers no sábado. Na próxima semana a gente está na Privilégio de Búzios. Então, anota aí quem puder assistir. Segue a gente lá também, Instagram, na Tema Live, Facebook, na Tema, website, na Tema.com. Saudi Cloud, tem lá? Na Tema também. Tem o download lá? Tem o download lá com a galera? Vídeo download, DJ7, muito vídeo no YouTube também, videoclipe. A gente está produzindo um videoclipe novo agora, que foi filmado lá no Rio de Janeiro, em cima do Canta Galo, que também está top, um visual maravilhoso. E o site, né, o www.natema.com, tem tudo lá. Inclusive, você pode fazer até download do press kit, com as fotos, quem quiser. Foto, vídeo, músico. E a agência? Agência Suicide Lemon. Michel Palazzo. Se quiser contratar, liga para o Michel. É nóis. Vamos tocar, fazer a saideira com mais uma, então? Para nós encerrar aí o programa? To The Morning. To The Morning. Mais uma edição do programa Sena Brasileira, diretamente da BAN TV, a TV da Música Eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records, convidados de hoje na Tema. Valeu, galera. Valeu demais, galera. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Fui. 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 Fui.